...tua oponente, candidato. Cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que por sua vez é candid... Eu tô gostando de cabo de Lula. Candidato, o senhor não deve interromper a outra candidata que está falando. Mês interrompe, parei! Ela mandou o mês interrompe, Tim, para um padre! Eu vou repetir só um minuto aos dois. Nós temos milhões de brasileiros assistindo ao debate, esperando que o debate tenha, no mínimo, regras que sejam respeitadas por quem as assinou. Que deselegante! Música Música